oi pessoal hoje a gente nós estamos de mudança para outra cidade nós morávamos em não sei se em contas a gente precisou vender a nossa casa porque o Thiago é a única pessoa que tá trabalhando né e não tava dando conta de pagar a prestação da casa sozinho a gente teve que vender para pagar a dívida ao banco aí alugamos um apartamento pequenininho quando eu estava na rua Sepaluna e agora a gente conseguiu na entrada numa casa que sobrou do dinheiro da outra casa só que só em outra cidade porque aqui para baixo tá muito caras coisas então é isso estamos de mudança a aluninha tá lá atrás do pinta nem pra ver e o Thiago tá no outro carro lá atrás cheio de caixa até o topo a cidade fica uma hora e meia onde a gente tá exatamente no meio entre Orlando e Miami chama Port St. Lucie e é isso a gente vai mostrar para vocês a gente pegando a chave da casa uma casa grande só que o principal é uma casa que tem boas escolas que aqui nos Estados Unidos é a escola do seu filho vai ser de acordo com o seu CEP né seu ZIPO e lá as escolas são muito boas e aqui para baixo lugares das escolas boas eram muito caros a gente nunca ia conseguir morar sabe ali então é isso agora agora a gente vai ficar indo e voltando a semana inteira fazer essa mudança sozinhos liguei para algumas empresas de mudança que alguém cobraram mil dólares aí a gente resolveu fazer ficar nessa função o dia a semana inteira e a gente dá para ir para Rússia a qualquer momento também então por isso que eu tô meio que correndo com essas coisas agora e aí depois se vocês quiserem saber detalhes eu vou falar mais quando a gente chegar ali na casa vou falar uns detalhes depois para vocês do financiamento como é que é feito aqui nos Estados Unidos tá mas basicamente nós estávamos pagando mil e quatrocentos dólares de aluguel um apartamento muito simples numa região barata aluguel aqui está um absurdo porque durante a pandemia todos todo mundo resolveu mudar para Flórida porque é um lugar quente né então tá todo mundo trabalhando de casa dá para trabalhar de casa num lugar quentinho e a cidade tá deu um boom imobiliário agora tá um absurdo os móveis então enfim a gente pagava 1.400 de aluguel nesse apartamento e o nosso financiamento da casa ficou em mil dólares 1.030 uma coisa assim menos que o aluguel sabe tá certo que a casa não é nossa ainda vai ser daqui 30 anos mas tá tudo bem gente aproveitando essa estrada infinita que as estradas aqui parece ser acabar tudo igualzinho né bem feita né enfim é quero falar de algumas diferenças né do Brasil e Estados Unidos em alguns quesitos em relação à escola como eu falei agora pouco do CEP a escola pública aqui ela é muito boa mas realmente depende de onde você mora né a aluninha antes a quando eu estava morando nessa cidade em PON quando eu morava do ladinho da praia e foi uma coisa que eu priorizei quando eu mudei para cá em 2012 para me curar de um divórcio no Brasil e eu resolvi ficar me encontrei aqui eu pedi demissão por telefone da empresa que eu trabalhava por 10 ou 11 anos né larguei a minha carreira para vir que eu resolvi começar uma vida nova aqui e aí desde então eu fiz de tudo você trabalha em loja cheguei a limpar casa e a gente foi melhorando né de vida com o tempo comecei a vender biquínis eu trazia no Brasil depois eu fiz uma parceria com uma empresa no Brasil e a gente começou a vender juntos aqui enfim tive que parar com tudo quando a aluninha nasceu todo mundo sabe porque por causa das cirurgias e o Thiago sozinho o dinheiro que antes tinha o salário dele e o meu então a gente pagava a prestação ali na minha casa tranquilamente sem o meu dinheiro assim né o dinheiro dos biquínis a gente não tava conseguindo mais então a gente resolveu vender a casa pagamos a dívida e por isso que a gente um dos motivos né de vir para uma cidade mais longe do que a gente estava acostumado onde nossos amigos estão e tudo mais é por causa da luna a gente queria dar uma qualidade de vida melhor para ela uma cidade menor uma casa maior quintal a luna ela não vai poder ir para praia e ficar torrando no sol tão cedo né por conta das cirurgias da recuperação a luna ainda vai ter um bom tempo da vida dela se recuperando dessas cirurgias então o sol não é legal né então a gente priorizou a luna saúde dela a casa antes eu morava a um minuto da praia agora a gente está morando há 30 minutos que é considerado longe né para quem mora aqui na Floralina e é isso e vamos que vamos deixa eu mostrar um pouquinho a estrada para vocês mas as estradas muito aqui tá cheio de obra eles estão aumentando aqui a estrada mas é isso aqui até chegar lá onde a gente vai morar uma vez uma vez eu fui para Nova York depois eu passei direto de Nova York e fui para Boston de carro cara a estrada é ótima né não é igual essas estradas do Brasil mas cara parece que não vai acabar nunca e ficar foram vinte e tantas horas aí dando sono uma coisa assim essa reta para sempre e é isso nós chegamos aqui na casinha vamos entrar para vocês verem ali é só mato gente mato 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 olha o que a gente queria ali tem um laguinho coisa mais linda vamos lá para vocês conhecerem vamos entrar com o pé direito